Olá, muitíssimo boa tarde, com licença, eu tô chegando, tô entrando aí na sala da sua casa com mais um A Casa é Sua. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo, porque a gente tá começando mais um programa A Casa é Sua, fica muitíssimo à vontade, porque eu tô em casa, você tá comigo nessa, porque afinal de contas, a casa é minha, a casa é sua, meu bem. E ó, deixa eu te falar uma coisa, pra você se sentir ainda mais pertinho de mim, sabe o que você pode fazer? Você pode me mandar um recadinho aqui na nossa live no Facebook. A gente tá com live, estamos ao vivo no Facebook, no JP News ou no perfil Cultura e TVC. Interage comigo, viu? Prefere mandar um WhatsApp? Pode mandar então, meu amigo, minha amiga. Salva aí no seu contato, tá aparecendo aqui na sua tela, é o 992344539. Fala comigo, que eu quero falar com você, viu? Bom, e hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Sabia? Eu não sabia, fico sabendo junto com você, viu? Sem mais delongas, no programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga Anatiele Souza. Homofobia enraizada nas famílias entre crianças e adolescentes em pauta. Tem, claro, fofoca com Mari Verdun no babados e boatos, porque você pode até dormir, mas a Mari Verdun não dorme no ponto e ela chega com as quentinhas do final de semana. Tudo isso e muito mais no A Casa É Sua, que tá só começando. No ar, Segundas Intenções. Pois é, já estamos aqui com a nossa convidada do dia, Anatiele Souza, psicóloga. Muito obrigada, seja muito bem-vinda ao A Casa É Sua e obrigada porque eu recebi presentes da convidada de hoje, viu? Ah, é um prazer estar aqui mais uma vez, tá te acompanhar na rádio e agora aqui na TV também. Seja muitíssimo bem-vinda, A Casa É Sua, viu Anatiele? Vamos contextualizar a nossa audiência porque na semana passada a gente começa aqui bem divertido, dando risada, mas o assunto é sério porque na semana passada a história do jovem Lucas, que tinha somente 16 anos, repercutiu na web. Ele foi encontrado morto em casa na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele teria tirado a própria vida após receber comentários maldosos por um vídeo que postou no TikTok. No registro, o jovem aparece fingindo que tava dando alguns beijos e um amigo, momentos de carícias e daí muita repercussão. Ele chegou a fazer um outro vídeo em que diz ser heterossexual e que ia levar uma bronca da tia por causa da brincadeira. O assunto abre espaço para discussões que vão além do discurso de ódio nas redes sociais, que vão muito além da própria homofobia. A gente quer discutir hoje a homofobia culturalmente enraizada nas famílias que precisam ser interrompidas e a gente começa falando justamente sobre isso, né Anatiele? Esse vídeo repercutiu um desfecho trágico como esse. Eu começo colocando o seguinte, a criança, o adolescente, melhor dizendo, né? O jovem que se reconhece como homossexual, como que ele deve levar esse trato, esse diálogo pra dentro de casa com os pais. Muito bem colocado. O assunto do Lucas, ele permite essa discussão muito mais aprofundada, né? Como que o adolescente, ele vai levar esse assunto pra família? Ele precisa ter essa abertura. Então, é muito interessante que os jovens pensem que no começo, 12, 13, 14 anos, esse início da adolescência, ele ainda está se descobrindo. Então, ele tem muitas dúvidas sobre todas as áreas da vida. Então, é comum também ele ter dúvidas. Nós não sabemos se o garoto da rede social tinha dúvidas sobre a sua sexualidade ou algum outro aspecto. Então, primeiro é pensar, repensar, conversar um pouco pra entender qual realmente é a minha sexualidade, como eu sou, o que eu gosto, o que eu acredito. E aí, ele tentar descobrir qual é o adulto que ele tem mais abertura. Pode ser o pai, ou às vezes é a mãe, ou um outro familiar. Muitas vezes ele pode também não encontrar em casa, mas ele pode encontrar um professor que o oriente, que converse, que aconselhe. Então, a nossa dica é que ele tente encontrar um adulto de confiança pra desabafar, pra pedir ajuda, pra pedir uma orientação. Porque muitas vezes ele só quer ser acolhido pra realmente se descobrir. E se ele descobrir realmente toda a sua questão da sexualidade, que ele possa encontrar um suporte, seja profissional, seja familiar, pra que ele tenha uma transição tranquila da adolescência pra vida adulta, sendo uma pessoa inteira que se respeita, que se gosta, que se ama. Que se reconheça. Que se reconheça, que não se sinta na obrigação de se esconder e esconder quem ele é. Inclusive, nesse caso, né, Anathiele, nós falávamos, ele, nesses vídeos em que ele se explica, ele fala, que a tia iria dar uma chinelada e seria merecidamente essa chinelada. Daí a gente vê esse contexto tão enraizado, né? E daí minha segunda pergunta, como que a gente vai falar, principalmente com os pais, né, que é a primeira ligação ali desses jovens, sendo que são pais homofóbicos, que esses adolescentes enxergam seus pais homofóbicos, como fazer esse diálogo? É muito difícil, porque a gente também precisa pensar na cabeça dos pais, né? Como é pros pais? Os pais idealizam o filho, né? Desde antes do nascimento, idealizam, constrói com eles, e às vezes vem valores culturais, valores religiosos, então nós temos que entender que muitas vezes pros pais é difícil também, eles precisam muitas vezes de um apoio emocional pra entender melhor, porque são temas tabus, existem diversos temas, e quando a gente vai pros preconceitos, é preciso que a gente tenha esse diálogo pra que eles também possam entender, pra que eles possam se abrir, pra realmente olhar pra esse filho como um todo e ajudar esse filho. Pros pais muitas vezes é difícil e se torna uma relação conflituosa. O mais difícil é quando a pessoa realmente não se abre nem pra conversar. Às vezes o seu filho, a sua filha precisa parar, conversar e até tirar as dúvidas, pra que ele não vá fazer tudo isso na rede social ou longe de você. Quando os pais fecham uma porta de diálogo, eles estão fazendo com que os filhos vão embora e não tenha esse apoio. Então tudo bem se você tiver dificuldade de lidar com qualquer assunto do seu filho. Pode ir atrás de orientação, de informação profissional, os consultórios psicológicos oferecem muito essa possibilidade de ajudar esses pais a se entenderem, entenderem a sua criação, o que eles acreditam. Então o psicólogo ele trabalha as duas vertentes. Esse menino, essa menina que precisa de suporte e os familiares que também precisam, porque pra muitos familiares não é fácil entender questões de sexualidade, não é fácil dialogar. Então é preciso que a gente possa permitir essa troca entre eles. Pois é, nós começamos esse bate-papo falando sobre como os filhos devem dialogar com seus pais, mas e o contrário? Como que esses pais devem conversar, instruir os próprios filhos? E a partir de qual idade a orientação para entrar nesse diálogo dentro de casa? Muito importante. É legal pensar na construção da relação que se tem com os seus filhos, desde criança, conversar com os filhos em cada etapa da vida, mas orientar, explicar, acolher, ajudar com que essa criança e esse adolescente entenda que há um tempo para cada coisa. Então quando vai chegando ali, transição para pré-adolescência, 11 para 12 anos, quando ele se torna oficialmente um adolescente, eles começam a ter muitas curiosidades para todo esse assunto de sexualidade. Então é importante que desde esse período, mesmo antes, mas especificamente nesse momento, possam escutar. Minha orientação para os pais é primeiro escute o seu filho, o que ele está pensando, o que ele está vendo em rede social, o que ele está vendo no meio que ele convive na escola, porque muitas vezes eles têm várias informações, informações que também são distorcidas. Então para começar um diálogo com o adolescente, primeiro você precisa escutar ele, entender o que ele está pensando e aí ajudá-lo a ter um pouco mais de calma nessa transição, porque para eles também vários assuntos, é tudo para ontem, né? Então eles têm essa pressa do viver e o pai com sabedoria, a mãe com sabedoria vai trazendo ele, escutando, orientando. Os pais podem colocar também o que eles acreditam, porque a gente quer que tenha um diálogo, em que todos se escutem. O adolescente também precisa entender, e no consultório a gente fala muito, que os adultos também foram formados de uma outra forma. Às vezes o pai dele, a mãe dele tem essa dificuldade, mas se existe uma brecha de conversa, muitos pais começam a entender melhor depois que são apresentados para essa situação. Então mesmo que no começo o pai, a mãe não aceite e fala, não, eu nunca aceitaria. Muitas vezes não é assim que acontece. Com o passar do tempo, eles vão entendendo, esse é o meu filho, essa é a minha filha. A sexualidade é só uma parte e muitas vezes para a relação de pai e filho é a parte que menos importa, a que mais importa é o afeto, é olhar para aquele indivíduo e dizer, nossa, eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha. Então abrir para escutar eles, é o começo, para que você possa orientar de fato o seu filho e procurar muitas vezes um psicólogo na fase da adolescência, para que essa descoberta seja mais tranquila, seja mais acolhedora para uma sociedade que é muito preconceituosa. Então muitos pais temem o que vai ser do meu filho e da minha filha, um termo que eles usam muito, se ele se assumir na sociedade, como que vai ser? O que que vão fazer? Eles temem violência, eles temem o preconceito enraizado na sociedade. Então é preciso que a gente acolha também essa família que muitas vezes não sabe o que dizer, não sabe o que fazer e pensa que é o fim do mundo se eu descobrir que o meu filho gosta de um menino, que a minha filha gosta de uma menina. Então eu acho que o caminho é essa possibilidade de trocas, de entender a dificuldade de cada um dos dois lados. E quando você fala do risco, do medo que os pais têm, da violência em que esses filhos estão expostos, é importante a gente lembrar que o Brasil é o país mais violento quando a gente está falando de homofobia, de pessoas que sofrem ataques e violências diariamente o Brasil infelizmente lidera. Eu quero fazer uma última pergunta que é com relação a esses adolescentes, esses jovens que são homossexuais e preferem não falar com os pais. usam da estratégia do eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir a minha orientação sexual e se um dia o meu pai perguntar, se minha mãe perguntar, aí a gente conversa. É uma estratégia válida? Depende muito de um contexto, né Tati? Se ele ainda estiver se descobrindo, se conhecendo, se ele ainda sentir que não é o momento, que ele não está preparado, pode ser confortável para ele ter esse tempo para se preparar para contar para a família. E muitas vezes vai contando aos poucos, vai tendo uma abertura às vezes com a mãe ou com o pai. Normalmente um dos dois se mostra um pouquinho mais aberto e começa a dar possibilidade para que esse adolescente possa desabafar. Então a questão talvez seja que ele também pense em si, se descubra também para ter um pouco mais de certeza e buscar esse apoio, buscar essa conversa que seja com os pais ou às vezes algum outro familiar que possa fazer essa ponte. É comum a gente encontrar esse caso em que ele vive a sua vida e depois em um certo momento conta para os familiares. É muito comum também o adolescente que tem várias dúvidas e depois naturalmente ele resolve e também percebe que não era a orientação dele. É muito comum eles terem atração pelo mesmo sexo na época da adolescência. Isso é frequente e às vezes se dissolve e não perpetua e às vezes não. Ele vai realmente concretizar e depois ir dialogando com essa família, com quem ele achar mais abertura. E fazer com calma e contando com calma também é uma estratégia porque evita muito conflito, desgaste quando ele talvez já não tenha também ainda uma certeza de tudo isso. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Natiele. A gente aqui do A Casa é Sua levanta a bandeira do amor, levanta a bandeira da tolerância, sobretudo a bandeira da vida, né? Em prol da vida. Essa é a nossa grande missão aqui. Obrigada, viu, Natiele? Você sempre muito bem-vinda aqui ao A Casa é Sua. Sempre que der vontade, corre para cá. Sempre que tiver a fim de nos visitar, você é sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. A palavra é o respeito, né, Tati? Quando tem respeito, tudo pode funcionar e todo mundo pode se entender. É verdade. Obrigada. A gente fica por aqui. Esse bloco vai para o intervalo. Daqui a pouco tem Mari Verdun com babados e boatos e eu, se fosse você, não desgrudava do sofá porque a Mari vem com um monte de fofoca. Daqui a pouco, aqui no A Casa é Sua.